Eu vou ensinar para vocês uma oração. Quando você estiver passando por uma coisa que você fala assim, gente, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Quando você estiver passando por uma situação que você fala assim, nossa, mas isso foi injusto demais. Meu Deus do céu, isso é muito injusto que eu estou passando. Isso é um absurdo que está acontecendo comigo. Você vai fazer a seguinte oração. Senhor, a tua justiça é divina, é soberanamente justa, soberanamente misericordiosa, soberanamente sábia e infalível. Eu aceito, meu coração se alegra, porque a minha consciência sairá pura.